Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje a professora tá aqui para gravar a aula de português de vocês, tá? Vai ser bem legal essa semana, próxima semana também, porque esse mês comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Então a gente vai estar falando bastante sobre livros, sobre contação de histórias e vamos trabalhar bastante a questão da leitura. Então, quem tiver com leitura atrasadinha aí, vamos dar uma leidinha nos livros, tá? Para a gente caprichar nas atividades de hoje e das próximas atividades também, tá bom? Em especial também hoje, a professora trouxe aqui uma personagem que eu acredito que a maioria de vocês conheça, tá? Mas caso alguém não conheça essa linda personagem, que a professora tá mega apaixonada por ela, Ela vai se apresentar para vocês e espero que vocês gostem dela, porque ela vai ser nossa amiguinha durante as próximas aulas, tudo bem? Olá turma, tudo bem com vocês? O meu nome é Emília e eu faço parte do City do Pica-Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato. No começo, eu era apenas um boneco de pano, feito por uma saia bem velha da tia Anastácia. Mas depois, bem depois de tomar as pílulas falantes do doutor Caramujo, não parei mais de falar. Sou cheia de ideias e sou bem mandona. E minha melhor amiga é a Narizinho. Hum, falando nisso, deixa eu parar de falar, né? Ufa! Achei que a Emília ia ganhar de mim hoje, iria falar, 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 que até ia perder a voz. Mas ainda bem que ela deu uma pausa, né? A professora já não vai dar essa pausa que a Emília tá dando. Falando um pouquinho da nossa atividade de hoje, tá? De português, não se esqueça disso. A professora vai estar passando um texto para vocês copiarem no caderno de português. O texto, ele fala um pouquinho sobre a história de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que foi o criador da nossa amiga Emília, tá? Então, é só para vocês terem no caderno e também conhecer um pouquinho da história dele, que vamos trabalhar no decorrer do mês, tá bom? Falando da atividade de hoje. É a atividade, uma atividade simples, mas que todos vão ter que fazer, tá? Lembrando que as atividades são avaliativas e valem nota. Aquela conversa de sempre, tá? Então, espero que vocês façam a atividade. Com toda certeza, acredito eu, que todos vocês já tenham lido algum livro na casa, na escola, que seja, tá? Mas que tenham feito alguma leitura. E essa leitura deve ter marcado vocês por algum motivo, que seja pelo texto, que seja pela ilustração que tem, que seja pelo personagem. E o que a professora quer que vocês realizem hoje? Vocês vão gravar, gravar não, desculpa. Vão tirar uma foto, o professor vai fazer aqui, para vocês entenderem. É uma fotinha, assim ó, com o livro de vocês, tá? Hum, tirou. E vocês vão postar para a professora. Na legenda deste livro, vocês vão mencionar o porquê, o nome, primeiramente o nome do livro e porquê que vocês estão, que vocês escolheram este livro, tá? É, não é uma legenda extensa, de três linhas no máximo, duas, três linhas, tá? Contando um pouquinho da história e falando o porquê que vocês indicam. A professora vai fazer aqui um exemplo do livro que a gente vai trabalhar na disciplina de matemática, tá? Só um pouquinho, deixa a professora pegar aqui. Este daqui é o livro que a gente vai estar trabalhando na disciplina de matemática. É, não é por agora, mas lá um pouquinho mais para frente, tá? É o nome dele, é O que cabe na mochila, tá? Porquê que a professora vai estar indicando este livro para vocês estarem lendo também e porquê vamos trabalhar com ele na disciplina de matemática. Porquê este livro, ele aborda conteúdos como volume, comprimento, peso e quantidade, tá? É uma história de um menininho que está um pouco chateado com a mamãe, porque a mamãe dele brigou com ele por conta de toda esta bagunça que ele deixou na casa após brincar. Como ele ficou chateado com a mãe dele, ele resolveu pegar a sua mochila e levar todas as suas coisas para ir lá para a casa da vovó dele, tá? Então, ele foi colocando, colocando bastante coisa na mochila, ele colocou as roupas dele, ele colocou os brinquedos dele e chegou um momento que não coube tudo na mochila. Então, é isso que o livro aborda, sobre a questão do comprimento, a questão da quantidade e a questão também de peso, tá? Então, por isso que a professora vai estar trabalhando este livro. Então, atividade se baseia em quê? Tirar uma foto, vocês vão lá, tirem esse aqui, é um outro livro que a professora gosta muito. Então, vocês vão lá, tirem uma foto com o livro e vai postar para a professora colocando o motivo. Este daqui, por exemplo, é O Menino que Voltou do Céu. É um livro que a professora gosta bastante. É baseado em fatos reais, ou seja, a história que está contada aqui de fato aconteceu. E o livro fala sobre toda a trajetória de um menino, o Kevin, que tem... Kevin, não, desculpa, Alex, que sofreu um acidente e quando ele sofreu um acidente ele tinha seis anos de idade. Então, ele conta toda a experiência dele que ele passou dentro do hospital, tá? Então, assim, é um livro que a professora indicaria hoje para os pais, né? Porque é um livro muito extenso. Então, assim, para vocês não é viável estar lendo, tá? Só tem isso daqui de fotos aqui, as legendas dele. As legendas não. As fotos do livro. E aí, em cada foto tem uma legendinha contando de qualquer referência dessa foto, tá? Então, este é um livro que a professora indicaria. Então, é isso que vocês vão fazer. Tire uma foto, faça uma legenda colocando o nome e o motivo por qual você indica este livro. Então, eu indico este livro por quê. E aí, vocês mencionam o motivo. Ok? Quem não tiver o livro, avisa a professora, por gentileza. A professora vai mandar alguns em PDF. E mesmo assim, se alguém tiver dificuldade em ler, avisa a professora que eu deixo separado lá na escola alguns livros para vocês estarem fazendo a retirada. Ok? Mas eu preciso que vocês façam a atividade, tá? E me encaminhe. Lembrando que a atividade, ela é avaliativa. Ok? Qualquer dúvida, vocês só mandem no privado para a professora. Ok? Beijo para todos. Bons estudos.